E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte, vim aqui rapidinho um recado muito top rapaziada A Supercell divulgou hoje qual será o prêmio surpresa da final da Brasil Game Cup que vai acontecer lá na BGS rapaziada E surpreendendo todo mundo, o prêmio é muito louco, pra falar a verdade até eu gostaria de estar lá disputando essas finais pra ter chance Só pra ter a chance de conseguir concorrer a essa premiação especial Além do prêmio de 7 mil reais pro primeiro lugar, o primeiro lugar do torneio aí, da final do torneio, do primeiro torneio da Brasil Game Cup aqui no Brasil rapaziada Vai levar nada mais, nada menos do que a ida para a Clash Com 2016 que acontece nos Estados Unidos em Los Angeles rapaziada O que ganhar, a pessoa que ganhar, o torneio vai ganhar aí a passagem, o ingresso, a hospedagem, tudo pago pela Supercell Pra ir conhecer a Clash Com, pra participar da Clash Com, aí sendo um dos brasileiros que irá participar lá do evento rapaziada Pra você ter uma ideia, mano, é muito louco a Clash Com, ano passado a gente viu cara, imagens loucas, a gente viu que o negócio foi muito top Ano passado teve anúncios muito importantes como o CV11, o que será que eles nos deixam aí reservados pra essa Clash Com de 2016? Será que teremos novidades? Será que temos novas coisas no Clash Royale e no Clash of Clans? Eles já confirmaram que terão os dois jogos lá, tanto o Clash Royale quanto o Clash of Clans E pode ter certeza que teremos algumas novidades com certeza nestes dois jogos nessa Clash Com E você pode ser um desses caras que estarão lá ao vivo em Los Angeles este ano em novembro Com tudo pago pela Supercell rapaziada Basta você ganhar o torneio da Brasil Game Cup Pra isso, hoje temos uma última qualificatória pra pegarmos aí mais duas pessoas que irão disputar as finais lá na BGC agora em setembro rapaziada E aí em novembro o grande campeão viaja pros Estados Unidos com totalmente tudo pago pela Supercell pra participar da Clash Com 2016 Gostou? Pouca coisa? Rapaziada, é um sonho irmão Eu gostaria muito de estar lá na Clash Com E cara, pelo amor de Deus Aproveitem cara Você que está nas regras aí Quer participar da Clash Com Ou já conseguiu sua vaga garantida Cara, se esforce, batalhe muito Porque vale a pena estar lá na Clash Com Em Los Angeles, nos Estados Unidos Ao vivo com tudo pago pela Supercell Novidade muito top Mais uma vez a Supercell surpreendendo Todo mundo com isso, com esse anúncio Muito legal né rapaziada Esperamos aí que o melhor vença E quem sabe nos encontramos por lá na Clash Com 2016 É nóis rapaziada Se inscreva no canal se você não é inscrito Deixe o seu like aqui embaixo pra fortalecer o canal Um abraço Fui! Fui!